Salve, salve, família! Tudo bem com vocês? Eu sou Iaco e sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar algo com vocês um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui no canal, né? Conteúdos diferentes são bons, às vezes. Na verdade, são sempre bons, né? O que eu quero dizer pra vocês é que, mano, eu peguei Covid, né? E eu tive uma experiência não tão boa assim. E eu queria trazer essa experiência pra vocês, compartilhar sobre o que eu senti, quais foram os sintomas que eu tive, entendeu? Como eu consegui pegar, entendeu? Esse vírus, mesmo estando em casa, a maioria das vezes, entendeu? Quem acompanha minhas lives, me conhece, sabe que eu basicamente não saía de casa, tava sempre dentro de casa, fazendo minhas lives, meus conteúdos aqui. Era coisa raríssima. Então, a chance de eu estar adquirindo isso era mínima, né? E eu acabei pegando mesmo assim. Então, no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês tudo relacionado a esse vírus que eu adquiri, que finalmente, graças a Deus, eu tô curado, já tô de boa já, já tô melhor. E foi, né, um dos motivos aí da minha ausência, né? Pra quem não acompanha minhas lives lá na Twitch, na roxinha, eu vou deixar o link na descrição, na verdade, ou num comentário afixado, porque foi um dos motivos de eu ter me ausentado, né, das lives aí, ter feito menos lives ou não ter feito lives nenhuma, né? Eu não sei quanto tempo, ao certo, eu fiquei sem fazer lives, mas eu fiquei uns bons dias aí sem fazer porque eu tava me sentindo bem mal mesmo, desmotivado, principalmente. E agora eu tô de volta, graças a Deus, e vamos falar sobre isso. Bom, galera, tudo começou, tá? Há cerca de 20 dias atrás, né? Foi bem lá pro dia 17, mais ou menos, do mês passado, né, de fevereiro, pouco antes do meu aniversário, né? Pra quem não sabe, eu fiz aniversário dia 22 de fevereiro. E começou aproximadamente no dia 17, né, de fevereiro, eu disse pra vocês, eu comecei a ter uma garganta inflamada. Eu comecei com a garganta inflamada, tendo espirros também, tava espirrando o tempo todo, como se fosse uma mera garganta inflamada mesmo, uma gripezinha, aparentemente, né? Foi o que deu pra perceber. O nariz ficava um pouco irritado, coçando, espirrava diversas e diversas vezes. Como eu disse pra você, a garganta começou a ficar irritada e eu não dei ênfase nisso e eu continuei tranquilo e calmo, fazendo minhas lives. Ao longo da semana, a minha mãe teve sintomas, né? Teve sintomas mais, 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 como eu posso dizer, mais agudos, né? Ela teve falta de ar, teve outras coisas aí relacionadas também ao Covid e foi bem preocupante. Então, ela resolveu procurar o médico e quando ela procurou o médico, já passava já mais de cinco dias, ela não tinha como fazer o exame pelo posto de saúde gratuito, ela foi lá e teve que pagar, né? Pelo exame e descobriu que estava com Covid, tinha contraído o Covid. Logo em seguida, eu fiquei tranquilo, falei, mano, não deve ser possível que eu tô com essa bagaça, tá ligado? Não tem lógica nenhuma eu estar com Covid, mano. Qual a lógica de eu ter pegado esse bagulho, mano? Não tem. Eu pensei assim, não tem lógica, né? É o que a gente pensa aí nisso, assim, que não tem lógica você ter pegado uma parada dessa, mas sim, eu tinha adquirido o Covid e por causa... e por causa dele, entendeu? Eu... eu tive sérias complicações que me deixaram um pouco preocupado, né? Que eu já vou falar pra vocês. Então, minha mãe adquiriu, logo em seguida eu não fiquei tão preocupado, mas ao longo dos dias se passando, os sintomas da minha mãe foi um pouco diversificado, minha mãe teve perca do paladar, teve perca do olfato também, né? Parou de sentir o gosto e o cheiro das coisas. E a partir daí, foi... foi um momento que eu fiquei um pouco preocupado, porque além da falta de ar, ela ainda não sentia gosto das coisas, então ela... ela não tinha vontade de comer também, não. E eu falei pra ela, mãe, você vai comer, você até... até sem querer. Ela tava se sentindo muito fraca, muita batida também, entendeu? E... dali, galera, se ela não se cuidasse, se ela não se alimentasse, tomasse água direito, a tendência era piorar e possivelmente ela ia parar numa UTI, tá? Em alguns casos, se a pessoa não se cuidar, não tomar cuidado, vai parar na UTI mesmo, entendeu? Ou até mesmo, não é que a pessoa não se cuida, mas aí o caso dela é... tipo, já tacou direto o pulmão e... e comprometeu bastante o pulmão, aí tem que ir direto pra UTI, porque as coisas ficam bem complicadas mesmo pra respirar. Bom, passaram-se os dias de sintomas da minha mãe, e já tinha passado mais ou menos uns cinco dias, né, que eu... que eu tinha sentido o primeiro sintoma, que foi a garganta inflamada. Eu comecei a ter outros sintomas, eu comecei tendo... eu comecei tendo... dores no corpo, né? Então, tipo, garganta inflamada, espirro, eu tive dores no corpo. Eu acordei um dia com uma dor terrível no corpo, sabe? Terrível mesmo. Parecia que eu tinha apanhado, mano, eu não tava entendendo nada. Eu falei, que que é isso, mano? Parece que eu apanhei, velho, levei uma coça. Não que eu tenha apanhado alguma vez também, pra mim saber, mas, tipo, era o que deu pra entender que eu tinha apanhado, que eu tinha caído de algum lugar, que eu tinha despencado de algum lugar e tinha... sei lá, um trator passou em cima de mim, mano. Um trator passou em cima de mim. Eu acordei todo ferrado. Eu falei, mano, que que é isso, cara? Eu não tô entendendo, cara. Tá muito sinistro isso aqui. Eu acordei, dor nas costas aqui, tá umas fincadas. Eu falei, mãe, nossa, acordei hoje todo debilitado. Eu não fui fazer minha caminhada matinal, eu sempre fazia caminhada, não fui fazer. Eu falei, caraca, que que é isso, mano? Tô sentindo, tô entendendo. Beleza. Ao longo do dia, tudo normal, tirando essa dor no corpo, indisposição, tava bastante indisposto. No dia seguinte, ou no mesmo dia, eu não lembro ao certo, à noite, tá? Eu comecei a sentir muito frio, guys, muito frio mesmo. Eu lembro que eu cheguei pra deitar, né? Era tarde, assim, já. Ah, eu fui deitar na cama e comecei... Falei, que que é isso, mano? Que frio é esse? Que loucura e tal. Eu não medi a temperatura, mas eu já sup... Já tinha uma... Na suposição, eu já... Suponhava, não é? Como é que fala a palavra? Eu já tinha uma suposição, né? De que era febre, assim, que eu tinha febre. E a partir dali, eu falei, mano, se eu der de novo, no segundo dia eu vou medir. E não deu outra. Batata. Depois da primeira vez, na segunda vez que eu senti frio também, eu falei, vou medir a temperatura. Plau! 38 e pouco. Falei, pronto. Febre. Aí eu comecei a ficar preocupado, galera. Porque a partir daí, o meu corpo continuou doendo. E eu comecei... Eu continuei a ficar indisposto e fraco. Logo em seguida, veio outro sintoma, que foi um pouco de falta de ar. Eu tava tendo o meu pulmão um pouco comprometido. Então, quando eu deitava, eu tinha a impressão que eu tinha que puxar mais ar do que o normal pra mim respirar. Porque realmente tinha que puxar mais ar do que o normal pra respirar. A capacidade pulmonar foi diminuída. Então, eu... Quando eu deitava na cama e eu ia dormir, eu puxava o ar e fazia esse barulho. Sabe? Era uma respiração mais profunda, mais intensa. Que eu tinha que ir mais a fundo pra pegar o ar. Então, a partir daí eu falei, mano, acho que agora eu tô com Covid. Acho que agora não tem escapatória. Eu acho que realmente eu tô com esse vírus. E eu não quis nem fazer exame nem nada, entendeu? Porque eu falei, mano, se tiver que curar, vai ter que curar em casa mesmo. Não tem outra coisa. Só vai pra UTI quem tá morrendo. E é isso aí, velho. Quando a pessoa tá muito ruim mesmo. Quando a gente fala que tá morrendo é porque eu tô falando que a pessoa tá muito, muito, muito ruim mesmo. E a vida dela corre sérios riscos. Aí ela vai pra UTI. Não que ela vá morrer, tá, galera? Mas, assim, grande parte das pessoas que vão pra UTI é que tão correndo sérios riscos de vida. Então, quando chega de ir pra UTI é porque o bagulho ficou muito louco mesmo. Mas, então, prosseguindo aqui. Lá no meu oitavo dia, mais ou menos, no meu sétimo dia já de sintoma. Oitavo, sétimo dia de sintoma. Eu tive, aliás, uns dias antes eu tive dor de cabeça também. Entendeu? Tive dores de cabeça também. Ao longo, ao longo, sete dias antes. Ao longo desses sete dias dessa semana eu também tive dores de cabeça. Que eu acabei esquecendo de contar pra vocês. E mais pro último dia, no sétimo dia específico, eu tive perca do olfato. Eu parei de sentir cheiro. Quem acompanha minhas lives tá ligado. Eu, todo dia, eu pegava esse perfuminho aqui, ó. Esse, essa essência. E colocava aqui, ó. E ficava procurando o cheiro que não tinha. Eu falava, mano, cadê o cheiro, véi? Cadê o cheiro? Não tinha cheiro. Outra coisa que eu tive durante essa fase de incubação foi tosse seca. Também tossia muitas vezes seco, tá? Não tinha secreção. Era tosse seca, igual essa que eu tô tendo agora. E que era bem, bem chata mesmo. Meu nariz ficava coçando o tempo todo. E eu tinha que usar esses medicamentos aqui, ó. Pra dar uma amenizada. Porque você não pode ficar coçando o nariz, limpando e, tá ligado? É perigoso. Se contaminar mais ou até mesmo contaminar um outro órgão, entendeu? Do seu organismo. Então, eu passei a tomar mais cuidado com isso, né? Passei a tomar mais cuidado. E a partir daí, eu procurei um médico. Aí eu falei, mano, agora eu vou ter que procurar um médico, porque o negócio tá feio. E eu vou ter que descobrir se é ou não é. Aí o médico foi lá, já passou o tempo. Se você quiser, você paga pra fazer o exame. Como você não tá dando falta de ar nem nada, não tem o que fazer, entendeu? Eu vou curar em casa mesmo. Mas todos os sintomas é de covid e é isso. Aí eu falei, ah, de boa. Então, eu vou pra casa. Tomar paracetamol. Se tiver febre. Se tiver dor de cabeça também. E foi isso aí. Bom, qual a conclusão que eu tive? Que, mano, sim. Esse bagulho tá pegando. Tá contaminando muitas pessoas. De uma maneira muito fácil. Minha mãe pegou, tá? Eu peguei. Meu pai, aparentemente, pegou também. Mas ele era... Como é que fala a palavra? A palavra me fugiu. Assintomático. Ele foi assintomático. Então, não teve sintoma algum. Porque ele se manteve perto da minha mãe. Sem máscara nem nada e não pegou. Então, possivelmente ele pegou. Mas ele era assintomático. Porque não tem lógica. Se uma pessoa pega um vírus, logicamente, ela tá doente. Mas se é assintomático, não tem sintomas, né? Fazer o quê? Mas é bom que ele é assintomático, né? Não querendo que acontecesse alguma coisa com ele também. Mas o que levou a crer e como eu posso ter pego isso? Bom, eu até o momento não sei como eu peguei. Não faço ideia de como eu peguei. Mas eu tenho algumas suposições que possam ter levado a como eu peguei esse vírus. Primeiro, galera, a contaminação é por meio aéreo, né? Vias aéreas, assim. Então, respiração é o meio mais fácil e prático de se contaminar. Então, é respirando o ar contaminado onde tem o vírus, né? Segunda maneira são os olhos, né? Boca. Os vias aéreas, acho que tá relacionado à boca, né? Acho que corrente sanguínea também, ou não, não sei. Não, corrente sanguínea, acho que não. Bom, eu não tô muito por dentro desse assunto, não. Mas o contágio mais fácil seria pelo ar e também pela boca e pelos olhos, né? Caso eu entre em contato com os olhos e tudo mais. Então, galera, como eu e a cão aqui saía, mas saía de máscara, usava bastante álcool gel nas mãos, mas algumas vezes eu era um pouco inconsequente ou incoerente, não sei, eu abusava um pouco. Por exemplo, eu fazia caminhadas, né? Igual eu falei pra você, caminhadas e corridas logo pelas 8 horas da manhã. Todos os dias eu tava fazendo. E quando eu tava nesse período que eu fazia caminhadas, não, eu não gostava de utilizar a máscara. Eu achava que era muito prejudicial e me atrapalhava bastante. Porque eu tava correndo, então eu tava utilizando bastante, né? Da minha capacidade pulmonar ali e tudo mais. Fazendo aquela corrida e a máscara meio que ela ficava puxando a minha... Meio que atrapalhava, né? Aquilo ali. Então, eu uso uma máscara de pano também, né? Talvez seja por isso. E me atrapalhava bastante. Então, eu não tava tendo essa utilização da máscara, tá? Porque eu tava sendo incoerente ou inconsequente, né? Poderia ser isso. Então, eu perambulava ali na avenida ali com várias pessoas ao redor ali, entendeu? Mesmo sendo um local bastante aberto, galera. Mesmo tendo um espaço bem amplo e... E tendo um distanciamento de pessoas, assim, vamos dizer. Ainda assim, o vírus tá no ar ali, tá flutuando ali. Enquanto eu tô correndo, sei lá, um vírus pode vir, né? Flutuando ali. Alguém espirrou, o vírus veio flutuando. E eu, ó... Dei aquela fungada, já era. Peguei o bagulho. O bagulho fica louco. Às vezes a gente coloca as mãos, entendeu? Em algum lugar também, né? E... Ou a própria máscara da gente. A gente passa a mão na máscara. Coça o olho. Passa a mão na máscara. E chega em casa, tira a máscara e acaba levando ela na boca pra comer alguma coisa. Sei lá, mano. Isso foi um dos motivos que eu acredito que eu posso ter adquirido. Ou posso ser que eu peguei dos meus pais, entendeu? Do meu próprio pai. Porque eu tava tendo bastante convívio com eles nesses dias, né? Eu tava assistindo sério. Eu tava indo bastante lá na casa deles, lá. Sentando no sofá, ficando por lá também. Meu pai não tem... Se precavido, né? Ele não tá utilizando máscara nem nada esses dias. Raras vezes eu via ele de máscara. Raras vezes eu via ele passando álcool em gel na mão e tudo mais. Então, pode ser que ele era o assintomático que acabou transmitindo pra mim e pra minha mãe aí também, entendeu? Ou talvez foi até eu mesmo que transmiti pra minha mãe. Até então a gente não sabe, não tenho certeza. Mas, sim, galera. É muito fácil de pegar essa porcaria. É muito fácil de espalhar essa porcaria, esse vírus aí, esse maldito Covid. Então, o que eu vim trazer pra vocês aqui hoje é um pouco da experiência que eu tive. Quero lembrar, deixar bem claro pra vocês que o meu caso foi um caso mais simples. Mesmo eu sentindo aquelas dores no corpo, aquela indisposição, falta de ar ao dormir, entendeu? Tendo que puxar mais o ar e tudo mais. Ainda foi um caso fraco, tá? Foi um caso fraco. Foi como se eu tivesse tido uma pequena amostra de pneumonia, né? Porque, na verdade, o Covid é uma pneumonia em si. Só que é uma pneumonia um pouco mais diferente, mais agravante, entendeu? E, dependendo dos casos, pode levar até a morte, né? Que acontece bastante. Eu fiquei um pouco preocupado porque, né? Eu tenho problemas de bronquite asmática. Tudo quanto é coisas relacionadas a pulmão é perigoso pra mim. Então, eu fiquei preocupado nesse sentido. E o sentido desse vídeo é vir alertar vocês pra tomar cuidado, mano. Toma cuidado porque é muito fácil pegar, mano. Mano, então, tipo, logo em seguida eu passei a me preocupar mais. Agora, voltei a fazer caminhada ontem, né? Fui de máscara. Não tirei a máscara em momento algum que eu tava fazendo a caminhada, fazendo a corrida. Só quando eu cheguei em casa mesmo, eu tô indo no posto de saúde, fazer alguma consulta, alguma coisa. Vou na padaria, vou no supermercado. Mano, geralmente eu chego em casa, tiro a roupa que eu saí. Sim, tô tirando a roupa que eu saí. Pode estar limpa, tiro a roupa que eu saí, boto lá na máquina já, mano. Aí, no dia de lavar, eu pego e lavo. Não tô usando a mesma roupa. A roupa que eu uso pra sair, eu não utilizo mais, tá? Dentro de casa, evito. E sempre tô tomando um banho logo após que eu saio pra algum lugar. Tipo, voltei de algum lugar, ó, tomo banho pra sair. E se eu voltei de algum lugar um pouco perigoso, que tem uma movimentação de pessoas um pouco maior, por exemplo, um supermercado, um posto de saúde, eu volto em casa e com certeza eu vou tomar um banho pra me precaver um pouco mais. Então, eu tô fazendo isso agora porque, sim, tem chances de eu me recontaminar com a doença, o Covid-19, então eu não quero dar esse mole, né, galera? Então, foi esse aí um dos motivos pelos quais eu fiquei ausente das lives aí, né? Mas agora eu tô de volta, então me acompanha lá na roxinha. Eu vou deixar os links aí na descrição. Não perca, não dá esse apoio pro Yakao. Volta lá assistir. Nós estamos de volta com Genshin Impact e muitos outros jogos, demorou? No mais é isso. Espero que vocês fiquem alerta, tomem cuidado, avisem pros seus familiares. Não é brincadeira, minha mãe quase morreu. Pra vocês terem ideia, eu esqueci até de contar isso pra vocês no vídeo. Mas minha mãe ficou com tanto medo de morrer, mas com tanto medo de morrer, que ela passou a senha do cartão de crédito dela, passou a senha do banco dela, passou tudo de informações financeiras pro meu pai, achando que ela iria morrer, porque ela se sentiu muito, mas muito mal. Ela sentiu uma falta de ar terrível, ela tava se sentindo tonteira, as vistas embaçavam, ela não tava enxergando. Ela teve diversos outros sintomas que eu não tive, né? Foram muito piores no caso dela. Tá? Então vocês terem ideia, ela fez tudo isso, mano. Pra vocês verem que o bagulho era louco mesmo, ela achava que ele ia morrer. Mas graças a Deus não aconteceu nada. E olha que pra ela fazer isso, pra passar todos esses dados bancários pro meu pai, ela tem que realmente ter certeza do que tava acontecendo com ela. Porque meu pai não é uma pessoa que sabe segurar dinheiro, não. Ele é o tipo de pessoa, se cair dois mil, três mil contos na mão dele agora, ele gasta na hora. Então se ela fez isso, é porque ela sabia que ia dar merda. Ou ela imaginava que daria. Mas graças a Deus, ela está muito bem hoje. Então é isso, guys. Sem prolongar demais o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, valeu, falou, fui. E encontro vocês na Twitch amanhã, que tem live de manhãzinha de novo. Ou talvez hoje à noite também. É isso. Fui. Tchau.